Se liga nas novidades, vem aí o DVD mais aguardado do Gustavo Lima, cê tá doido? E vamos ver Michel Teló no piseiro e Paula Fernandes cantando pipoco. Cê tá louco, se liga nas novidades e quem diria, hein? Rapaz, rola a vinheta. Outro e bonito, bom, eu sou o Miller Bento, vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Galera, já vai deixando seu dedo no like aí, vamos atingir 500 likes neste vídeo. Pô, deixa o like aí, isso ajuda muito o nosso canal e anima a gente a voltar a postar com frequência aqui no YouTube, porque eu sei que tem muita gente aqui no YouTube que não sabe ou não acompanha as outras redes, como a gente tem o nosso TV, meu sertanejo, lá no Instagram, que a gente posta muita coisa todo dia e também o nosso TikTok chamado TV, meu sertanejo, só vocês irem lá acompanhar. A gente tá postando com menos frequência aqui no YouTube, mas eu quero voltar com aquela frequência máxima que a gente postava todo dia aqui pra vocês na semana, então, ó, deixa o comentário, o like, isso vai nos incentivar demais e também entender que o YouTube, pra ele começar a valorizar os conteúdos sertanejos aqui do nosso canal. Bom, vamos pras novidades. A novidade dessa semana será o novo DVD do embaixador Gustavo Lima, o DVD de 15 anos, são dois DVDs, tá, turma, esse ano do Gustavo Lima. O DVD de 15 anos, que foi gravado em novembro do ano passado no estádio do Allianz Parque, do Palmeiras, aqui em São Paulo, onde foi o Boteco São Paulo. Ele acabou aproveitando pra fazer a gravação deste DVD, que contabiliza algumas regravações de sucessos da sua carreira, tanto o lado A, tanto o lado B de músicas que não fizeram sucesso da sua carreira. E vai ter outro DVD que vai ser gravado aí em junho, acredito que agora em junho ou julho, na sua casa em Goiânia. Provavelmente esse DVD vai sair aí no segundo semestre. Mas, inclusive, Gustavo Lima, se quiser convidar nós pra fazer aquela cobertura, você tá ligado, né, pai? Tamo junto, tamo aí, tamo na área. Então, turma, este DVD que vai sair esta semana é o DVD de 15 anos do embaixador. Ele já confirmou algumas músicas que estarão neste DVD, inclusive eu tava lá no dia, mas eu tava tomando umas, né, e não deu pra acompanhar todas as músicas que ele gravou. Mas ele gravou diversas músicas aí de sucesso da sua carreira. E também ele acabou fazendo um anúncio, né, turma, dois dias atrás, sobre este DVD, onde ele publicou este vídeo que está aparecendo pra vocês. Eu achei muito legal este vídeo, principalmente o início, onde vários apresentadores chamam o Gustavo Lima. E o Gustavo Lima acabou deixando um texto muito importante, assim, turma. Eu achei muito legal o texto que o Gustavo Lima deixou. Acredito que foi ele que escreveu, não foi outra pessoa, né, porque tem algumas palavras aqui que a gente pode evidenciar. O texto, ele coloca o seguinte, salve a data, né, em inglês, do dia 1 de 6 de 2023, quando vai ser lançado aí este novo DVD. E ele escreveu, É com imensa alegria e gratidão que anuncio o lançamento do DVD mais esperado do ano. Um marco histórico, uma longa jornada de música, paixão e dedicação. Quero que este DVD seja um presente, uma forma de retribuir todo o carinho e apoio que recebi ao longo desses 15 anos. Prepare-se para cantar e relembrar momentos únicos da minha carreira, que também faz parte da história de cada um de vocês, meus fãs incríveis. Meu DVD, Embaixador 15 Anos, está chegando para reafirmar, isso aqui que eu achei interessante que ele falou, reafirmar o meu compromisso com a arte, com a música e com todos vocês. Será que aqui ele estava falando sobre algumas pessoas que estavam criticando por ele fazer só músicas para TikTok? Ele acabou gravando umas três músicas, últimos lançamentos aí, né, com músicas mais comerciais. Então, é o que ele fala? Chegando para reafirmar o meu compromisso com a arte, com a música e com todos vocês. E um capítulo emocionante da minha história, que será eternizado em cada reprodução, em cada coração, que se conectar com a minha música. Obrigado por fazerem parte dessa jornada. Com vocês, ao meu lado, tenho certeza de que muitos outros anos de carreira brilhantes estão por vir. Com muito carinho, Gustavo Lima. Muito legal, gostei desse texto aí, bem humano aí, o Gustavo. Gostei daquela parte que ele falou aí, de ele reafirmar o seu compromisso com a arte, com a música, né? Gostei aí dessa parte do Gustavo. Lembrando que ele tinha lançado já uma lista, que eu estou colocando aí para vocês, que provavelmente ele gravou no dia. Como eu falei, eu estava lá no dia, mas eu estava tomando uma, mas eu não consegui acompanhar. Mas algumas músicas aqui, tipo O Sur, Frases Tão Doídas, Coração, Revelação, Tornado, Arrasta, Casa Consumado, Cabelo Cor de Ouro, Calafrio, Se Não Quer Me Amar, Fora do Comum, Doidaça, Refém, Inventor dos Amores, provavelmente, né? Rosas vs. Vinhos, 60 Segundos, É Ela Que Eu Amo. Meu, é muito sucesso, várias músicas, podemos esperar um DVD muito emocionante. Então eu acho muito legal este projeto, desejo muito sucesso para o embaixador. Não tenho dúvidas que será um sucesso. Vocês não concordam comigo? Agora rapidinho, o Michel Teló acabou gravando um DVD, vai fazer o lançamento aí. E a primeira faixa é com Cleiton e Romário e o Michel Teló. Não é que ele gravou um piseirão, velho? Michel Teló no piseiro. Você tá louco? Confere um trechinho da música só. Senão, né, dá direitos autorais, aí bloqueia o vídeo. Todo aquele piseiro. Quando quiser voltar, com saudade de mim, e eu vou te falar, olha o dedinho, olha o dedinho. É, meus amigos, hoje em dia, se você não faz uma música comercial, uma música, né, enfim, é muito difícil você fazer sucesso. Infelizmente, né? Outro vídeo que acabou viralizando aí nessa semana foi a Paula Fernandes cantando Pipu. Eu achei muito estranho, parecia apresentação de escola ali, velho. Liga só, só o trechinho só para vocês escutarem. O que vocês acharam? Ou eu tô muito louco, ou eu tô muito crítico, mas, particularmente falando, eu achei muito estranho aí a Paula Fernandes cantando Ana Castelo. Vocês não concordam comigo, velho? Comenta aí abaixo e tchau, obrigado. Apertando o botãozinho vermelho amanhã, vídeo novo aqui no canal, hein? Vô!